O programa Saber Direito desta semana é com o professor Davidson Malaco Ferreira. O curso é sobre Direito Constitucional do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Sou o professor Davidson Malaco Ferreira, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e advogado trabalhista. No nosso programa, nós vamos abordar o Direito Constitucional do Trabalho. Esta é a última aula, onde abordaremos o Direito do Trabalho na atualidade. Esta aula vai ter como foco central a leitura de alguns dispositivos, a visualização de alguns dispositivos na Constituição, seja para o ponto de avanço normativo, seja para o ponto de retrocesso ao modelo democrático. No nosso último encontro, da aula de número 4, nós abordamos o direito do trabalho na atual Constituição de 88 e nós vimos exatamente a escolha do legislador constituinte, a escolha, então, por parte desse legislador, do homem como centro de toda e qualquer sujeição em matéria de direitos trabalhistas. E vimos também que o trabalhador nessa seara assume um papel importantíssimo, porque são vários e vários dispositivos da Constituição Federal que deixam claro que o direito do trabalho tem que ser extremamente valorizado como propósito do nosso paradigma do Estado Democrático de Direito. O nosso papel agora é mostrar como esses institutos trabalhistas foram realizados e foram elaborados pelo legislador e quais seriam as atuais discussões em matéria de normatização trabalhista. Pois bem, nós vamos começar essa última aula, esse último encontro, com o apontamento e a explicação dos retrocessos a esse modelo democrático inaugurado pela Constituição de 88. Mas eu queria partir de uma premissa e de um raciocínio. Pode parecer contraditório focalizarmos essas contradições, mas não é contraditório a manutenção desses institutos autoritários corporativistas. E nós já temos, se fizermos aí a remissão às aulas anteriores, nós já temos tudo para poder enfatizar por que não há essa contradição, por que o legislador foi constituinte, ele foi extremamente inteligente nesse sentido. Porque se nós afastássemos, por si só, toda essa construção autoritária corporativista, que foi a base de construção do nosso direito de trabalho, nós poderíamos passar por uma pecha negativa, por uma atual negativação dos próprios direitos fundamentais. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós não estamos preparados e não temos instituições preparadíssimas para esse avanço democrático integral. Então, parece que o legislador constituinte, quando ele trouxe a manutenção desse modelo autoritário corporativista, óbvio, de alguns dos modelos, alguns dos institutos resquícios desse Instituto Autoritário Corporativista, o fez de forma propositada. O fez ainda com a espera de uma base de construção, de um desenvolvimento desse direito de trabalho, que permita uma transição sem qualquer atropelo. O que nós fizemos anteriormente, quando nós estávamos estudando a crise do direito de trabalho e o seu período de institucionalização, onde eu mostrei para vocês que nós não tivemos um período de amadurecimento. Então, nós não podemos, novamente, importar essas soluções e tirar tudo aquilo que já foi objeto de construção, mesmo aquilo que ainda está calcado em uma legislação autoritária, corporativista, centralizadora da época de institucionalização do direito de trabalho, daquela época de 1930 a 1945. Então, eu passo a pontuar exatamente quais foram esses institutos. Na aula passada, eu disse que um dos institutos que foram mantidos, mas que foram agora objeto de afastamento, foi a representação classista na Justiça do Trabalho. Então, a representação classista na Justiça do Trabalho foi extirpada com a Emenda Constitucional nº 24, de 1999, e hoje ela não mais subsiste dentro da Justiça do Trabalho. Os juízes classistas faziam um papel do órgão colegiado em primeira instância, que, na verdade, é até um pouco diferenciado do que a gente está acostumado a ver no sistema judiciário brasileiro. Nós estamos acostumados a ver o órgão de primeira instância como órgão monocrático. E o órgão trabalhista era, até 1999, um órgão colegiado. Então, nós tínhamos a figura do juiz Togado e os representantes classistas, tanto de empregado quanto de empregador. A ideia do juiz classista é uma ideia, digamos, para a sua estruturação, uma ideia nobre, que era o repasse da possibilidade de conciliação através dos juízes classistas, já que havia representação tanto patronal e havia também representação obreira nesse sentido. Então, me parece, apesar do objetivo ser nobre, não havia necessidade imperiosa de que os cofres públicos tivessem que arcar com o custo desses juízes que eram juízes leigos, eram apontados politicamente, escolhidos politicamente, não juízes de carreira, concursados, magistrados concursados, para que simplesmente se faça ali a conciliação na justiça do trabalho. Então, isso era tão forte, mas tão forte como instituto autoritário que nem o legislador constituinte, em 1988, ele conseguiu afastar esse instituto, que só foi afastado, então, como dito pela emenda 24 de 99. Uma outra, um outro instituto mantido pela Constituição, e esse ainda mantido pela Constituição, é o chamado Poder Normativo da Justiça do Trabalho, que é também, mais uma vez, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver com relação à construção de normas. Os nossos alunos sabem que a construção de normas é feita essencialmente pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e pelas Câmaras Municipais. Essa é a função princípua deste órgão de poder. Atrelado a isso, nós temos também a possibilidade do Executivo, através das medidas provisórias, também propugnarem por propostas legiferantes, ou seja, por instrumentos normativos. E o Judiciário, nós temos visto como o cumprindor da lei, ou seja, aquele que vai efetivar essa norma construída pelo Poder Legislativo, ora, pelo Poder Executivo. Mas, no caso trabalhista, nós temos a proposta do Poder Judiciário Trabalhista também construir verdadeiras normas jurídicas, ou seja, geral, abstrata, impessoal e obrigatória. De que maneira ele pode construir? Através das chamadas sentenças normativas. Para a gente entender um pouco mais essa sentença normativa, eu queria que vocês acompanhassem essa rápida cronologia que eu estabeleço aqui, esse raciocínio rápido com vocês. Imaginem um processo de negociação coletiva. O processo de negociação coletiva, ele está calcado na composição, na autocomposição entre as partes. Se há composição, há um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, que nós já sabemos as distinções dela. Mas pode não haver, pode não se subsistir, então, esse acordo ou essa convenção coletiva de trabalho. Pode não se chegar ao ponto de fazer a composição. E nesse caminho, nesse caminho de frustração da tentativa negocial, surge a possibilidade do sindicato, do trabalhador ou do sindicato patronal, dependendo do tipo, então, de dissídio, suscitar o que nós chamamos de dissídio coletivo do trabalho. Esse dissídio coletivo do trabalho, ele é julgado, processado e julgado pelos tribunais regionais ou pelo Tribunal Superior do Trabalho, havendo a distinção dependendo da amplitude do conflito da categoria. Porque esse conflito, se esse conflito estiver focado em um determinado Estado federado, em uma determinada organização que está envolta em um Estado federado, é o regional daquele Estado que vai, assim, processar e julgar aquele dissídio coletivo. Mas se o nível da categoria abrangido e o nível do conflito é um pouco mais ampliativo do que esse Estado federado, ou seja, ele acaba absorvendo dois ou mais Estados federados, aí o dissídio tem que ser respondido, então, tem que ser proposto, suscitado no Tribunal Superior do Trabalho. Quando o tribunal, ele julga esse dissídio, ele vai proferir uma sentença normativa. O prazo da sentença normativa está estabelecido no artigo 868, parágrafo único da CLT. O prazo é de até, no máximo, quatro anos. Nós temos, então, o prazo máximo de validade, que será, obviamente, julgado, né, e determinado pelo tribunal, até, no máximo, quatro anos. Isto é o poder normativo da Justiça do Trabalho. Porque quando se profere uma sentença normativa, você está criando verdadeira norma jurídica aplicável no âmbito daquela categoria envolvida no conflito, no conflito coletivo de interesses. Então, nesse sentido, me parece que eu passo para o poder judiciário aquilo que deveria ser realizado, enfatizado, pelas próprias partes, pelos próprios sindicatos, seja de trabalhadores, seja de empregadores. É como diria Poncio Pilatos, né, os sindicatos lavam as mãos, me lavo, lavo aqui minhas mãos e deixo para o poder judiciário estabelecer qual seria o critério definidor e qual seria a norma jurídica aplicável no âmbito daquela categoria. Ora, primeiro, ponto negativo, você deixa para o poder judiciário o critério de confecção de norma, no mínimo estranho. Segundo, você tira da parte a responsabilidade de composição do conflito e a responsabilidade de dar aso e crédito aquilo que foi definido pela própria Constituição Federal como direito fundamental, o direito à negociação coletiva. Então, nesse sentido, não me parece sustentação verdadeiramente democrática manter o poder normativo da Justiça do Trabalho. Mas há notícias boas. O artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República de 88, ela é o foco central do poder normativo da Justiça do Trabalho. E esse artigo, ele foi modificado pela Emenda 45 de 2004, incluindo, nesse artigo 114, parágrafo 2º, a palavra comum acordo. Quando ela incluiu essa palavra comum acordo, o que ela quis enfatizar? Ela quis enfatizar que só será definido pelo Estado Juiz, só será definido pelos tribunais quando houver concordância das partes que o processo de negociação coletiva não pode ser realizado pela autocomposição. Mas para que haja essa concordância, por quanto, me parece, se aqui defendemos uma forma expressa, uma forma tácita, um padrão de dificuldade enorme de se chegar o conflito ao judiciário. Porque uma das partes vai dizer, eu não concordo com a proposta da negociação coletiva ser resolvida através da sentença normativa, através do dissídio coletivo. E isso obrigaria as partes a necessariamente estabelecer um caminho de diálogo frequente e duradouro durante esse processo de negociação coletiva. Então, ao invés de agora você passar a responsabilidade para os tribunais, você fica com a responsabilidade sociedade, fica com a responsabilidade sindicatos de realizar a proposta da negociação coletiva dos acordos e convenções coletivas. Então, me parece que a inserção dessa palavra como um acordo veio exatamente para dar mais aso, mais crédito ainda, a uma proposta mais democrática de construção normativa, afastando mais um resquício desse poder autoritário corporativista do início do direito do trabalho brasileiro. Uma terceira marca de retrocesso que poderia ser citada também é o que nós chamamos de princípio da unicidade sindical. Olha, esse é um ponto muito polêmico, o chamado princípio da unicidade sindical. O princípio da unicidade sindical, ele está previsto no artigo 8º, inciso 2º da Constituição de 88. Eu vou fazer uma rápida leitura para se estabelecer qual é o significado desse princípio. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Pois bem, o que prescreveu o artigo 8º, inciso 2º da Constituição de 88 foi respaldar a unicidade sindical como princípio de criação da nossa estrutura sindical brasileira. O que é que quis dizer esse artigo? Numa mesma base territorial, que tem que ser no mínimo um município, numa mesma base territorial, que tem que ser no mínimo um município, só pode haver um sindicato de categoria representativa, ou profissional ou econômica. Eu não posso criar mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria. Ora, não há dúvida nenhuma, até pelos termos das palavras, que há aqui uma contradição ao modelo democrático. O modelo democrático adequado, em tese, seria o modelo do pluralismo sindical, ou seja, da possibilidade de se criar mais de uma organização sindical dentro da mesma base. Mas, professor, isso não traria um afastamento das entidades sindicais e uma fragmentação? Ora, a ideia é que se dê pluralidade sindical com unidade sindical, ou seja, aquele sindicato representativo que melhor atende os interesses da sua categoria, este verdadeiramente ficaria com o alto grau de representação sindical. E aquele que pouco representa ou nada representa, seria extirpado naturalmente da estrutura sindical. Então, é possível ter um sistema plural, mas com unidade do próprio sindicato. Então, esse modelo, por si só, caminha efetivamente para um afastamento do modelo avançado e democrático, do modelo, então, propugnado pelo nosso direito constitucional do trabalho. Essa mudança de estrutura é essencial. Mas, eu disse no início, que a escolha do legislador foi inteligente, porque ele sabe muito bem que nós passamos no direito do trabalho brasileiro anos e anos e anos, mais de 70 anos de direito do trabalho brasileiro, muito mais do que isso, focando a nossa realidade dentro de um sistema de unicidade. Então, a proposta de um sistema plural, por hora, é uma proposta que merece um grau de transição, ou seja, uma necessária transição de um modelo autoritário corporativista para um modelo verdadeiramente democrático, para buscar a unidade do sindicato e não permitir a fragmentação dessa entidade sindical. Este é um caminho que, necessariamente, nós vamos ter que adotar para chegarmos a um modelo trabalhista mais democrático. E essa ideia, realmente, de unicidade sindical, é uma ideia que retira todo o viés democrático da nossa estrutura sindical brasileira. Por que eu, trabalhador, não posso escolher qual sindicato da categoria que vai me representar? Aliás, se ele muito representa, ou se ele pouco ou nada me representa, ele será o único sindicato daquela categoria a ser, então, representativa daquela classe de trabalhadores. Por isso, aquela indagação que fiz na aula anterior, de que, pelas idas e vindas em palestras e seminários, a gente ouve tanto descréditos às entidades sindicais que pouco ou nada representam a sua categoria e que estão preocupados, muitas vezes, com a manutenção de poder, com uma busca de um trampolim, muitas vezes, político, ou até mesmo com relação à estabilidade do emprego, à luz da pouca representatividade de sua categoria. E o último contrassenso ao modelo democrático é a famosa contribuição sindical obrigatória. Eu acho que, pelo nome, eu poderia deixar de falar tudo, né? O nome já é contraditório. Contribuição sindical obrigatória. Pessoal, este é um tributo. Isto faz parte, por quanto, de uma tributação obrigatória, obrigação ex-led, que deve ser paga por todo e qualquer empregado que está representado por uma organização sindical. Não confundam com associação, com filiação. Associação e filiação dependem de ato de vontade. Representação não depende do ato de vontade. O empregado vai ter, seja ele representado por um sindicato, seja ele, então, associado, independe dessa circunstância, ele vai ter que pagar a contribuição sindical obrigatória. E anotem, por favor, o dispositivo legal na Constituição, já que o nosso tema central é esse, está exposto no artigo 8º, inciso 4, da Constituição de 88. Vamos à primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Júlia Gasparetto. E eu queria saber por que a CR88 manteve certos institutos corporativistas em contradição do modelo democrático. Muito obrigado, Júlia, pela sua pergunta. Como disse anteriormente, pode soar uma contradição, mas, na verdade, essa me parece e foi a nota de inteligência do legislador constituinte quando ele trouxe efetivamente para o nosso modelo trabalhista a manutenção de certos resquícios do modelo autoritário corporativista, mas já imaginando o próprio legislador constituinte em estabelecer modificações posteriores a esses institutos autoritários corporativistas. Pois bem, e nesse sentido da manutenção desses institutos autoritários corporativistas, é que o legislador constitucional, ele realmente teve a inteligência necessária para se estabelecer uma fase de transição para esse modelo democrático, de avanço democrático, de construção de normas trabalhistas. Então, a escolha do legislador constituinte foi muito inteligente e a história mostra que, pouco a pouco, nós vamos nos afastar desses institutos autoritários corporativistas. Dos quatro que foram citados, dois já mereceram destaques negativos de afastamento. E os outros dois, a contribuição sindical obrigatória e a unicidade sindical, eles deverão estar presentes numa grande reforma sindical que já está sendo promulgada e já sendo discutida em demasia pelo Congresso Nacional. Pois bem, dentro dessa esteira de contradições, eu queria agora falar das notícias boas, do direito do trabalho. Eu queria citar alguns dispositivos da legislação constitucional trabalhista que foram e que são motivos de grande aplauso por parte de nós, operadores do direito do trabalho e aqueles que gostam realmente de enfatizar o direito social como uma cláusula fundamental. Eu costumo dizer que falta a todos nós uma certa rejeição um pouco mais incisiva com relação aos direitos sociais e isso vem um pouco, às vezes, até do modelo que nós, como é que nós estudamos a Constituição Federal. Eu me lembro que os professores de direito constitucional enfatizavam, por demais, o artigo 5º da Constituição, como cláusula pétrea, como direito e garantia individual. Então, não havia dúvida sobre a importância do artigo 5º. Mas quando chegava o artigo 6º até o artigo 11 da Constituição de 88, nós pulávamos, né? Diria os professores, às vezes, direito constitucional. Não, vamos aqui agora pular para o artigo 12 da Constituição, porque o artigo 6º até o artigo 11 vocês vão ver na matéria trabalhista. E eu acho que isso, de certo modo, mostra realmente uma falta de compromisso que nós temos com os direitos sociais e que, aos poucos, as instituições trabalhistas, como é o caso da Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, as próprias faculdades vêm enfatizando um pouco mais o direito do trabalho em suas grades curriculares, seminários, as discussões que são ampliativas na sociedade, elas me parecem traduzir hoje um novo mundo do trabalho, um novo direito do trabalho, um direito do trabalho mais atualizado e pronto para enfrentar os desafios do mundo capitalista. E dentro dessa seara que eu queria realmente convocar a todos para que nós possamos ler realmente a legislação trabalhista como ela merece. Ou seja, traduzir a eficácia da legislação trabalhista como ela efetivamente merece dentro da perspectiva da escolha do legislador constituinte. Nós não podemos deixar, nós não podemos esquecer de tudo aquilo que foi dito pelo legislador constituinte. Essa é a base da interpretação de toda e qualquer norma jurídica, quiçá do direito do trabalho. Vejam que alguns desses dispositivos deixam muito claro que o direito do trabalho tem que ser necessariamente valorizado como condição pétrea para o Estado Democrático de Direito. Vejam no artigo 1º da Constituição, já no artigo 1º, nós temos dois dispositivos, o do inciso 3º, o do inciso 4º desse artigo 1º, que salientam a seguinte perspectiva. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático do Direito e tem como fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no inciso 4º. Ora, qual foi a opção de efetivamente traduzir o trabalhador ao seu patamar mínimo de dignidade com relação aos direitos trabalhistas que estão elencados no artigo 7º, no artigo 8º? E estabelecer o equilíbrio entre capital e trabalho. Se nós formos mais adiante na Constituição, se nós formos lá no artigo 170 da Constituição Federal, e aí pode nos causar estranheza, de certo modo, porque o artigo 170 é o artigo que trata da ordem econômica. Mas vejam o que está escrito na ordem econômica, no caput e nos incisos que tratam da ordem econômica no direito brasileiro. Artigo 170, caput. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem como fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa escolha, ela foi extremamente inteligente por parte do legislador, mas agora o que falta é o compromisso que nós, operadores de direito, temos que ter, que a justiça do trabalho tem que ter, que os empregadores e empregados e sindicatos têm que ter, para valorizar e trazer a eficiência plena desses direitos e garantias fundamentais. Então, o que eu conclamo é exatamente a leitura das normas sociais trabalhistas, os direitos trabalhistas na Constituição, com o mesmo impulso de rejeição quando nós temos violado uma garantia individual. O que que modificou nesse sentido? Apenas a forma de pensarmos o direito do trabalho. Ao invés de pensarmos o direito como garantia meramente individual, nós estamos aqui enfatizando uma garantia coletiva, uma garantia social de uma categoria de trabalhadores. E essa é a ideia que nós temos que buscar quando nós estivermos lendo todo e qualquer inciso do artigo 7º e do artigo 8º da Constituição de 88. Bom, traduzindo isso agora em especial no artigo 7º, eu queria fazer algumas citações para os nossos telespectadores. O artigo 7º, ele tem a seguinte dicção. Vejam que importante demarcação como forma de avanço, não só na negociação coletiva, mas de outras garantias que venham a estabelecer patamares maiores do que essa, que a Constituição assim estabeleceu. Prescreve o artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem sua melhoria de condição social. Vejam vocês que nós estamos enfatizando o mínimo existencial. O que está escrito na Constituição é o mínimo existencial de todo e qualquer trabalhador, porque essa foi a escolha do nosso legislador constituinte. Já no inciso 1º, Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Aqui o foco é a discussão sobre a estabilidade na relação de emprego. Se nós vamos continuar adotando a dispensa imotivada, a dispensa sem justa causa, ou se nós vamos adotar a Convenção 158 da OIT, aquela que estabelece a necessária motivação da dispensa realizada pela empresa, pela entidade empresarial. E não é a motivação grave, é a motivação justificada. Justificada por questões sociais, por questões técnicas, por questões econômicas, por questões sociais. Mas motivada, não repassar ao empregador o mero direito potestativo de dispensar o empregado. Isso não é a minha escolha, isso foi a escolha do legislador constitucional. Então essa me parece ser uma importante demarcação. Frizo também, com relação a essa nova proposta da Constituição, o inciso 11, que estabelece uma nova garantia trabalhista, que é a chamada participação nos lucros e resultados. Na verdade, nesse inciso 11, nós temos duas garantias. A participação nos lucros e resultados e a participação do trabalhador na gestão da empresa. Pessoal, só para deixar claro, a participação na gestão da empresa, não existe regulamentação pertinente a esse tópico de prerrogativa de direito. Agora, a participação nos lucros e resultados, sem dúvida nenhuma, já existe regulamentação específica na legislação trabalhista e nós já temos, então, a possibilidade de que a negociação coletiva possa estabelecer essa parcela, que para mim é uma das parcelas de maior inteligência que nós podemos citar aqui na área trabalhista. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela cria uma possibilidade de ganho ao empregado, ela cria a necessidade que o empregado possa, em comunhão de esforço com o seu empregador, atingir a meta de crescimento daquele empregador. Ou seja, traduzindo em miúdos, é uma via de mão dupla. O empregador cresce através da sua meta, o empregado, através da sua prestação de serviços, atinge essa meta e tem como partilhado pedaço daquele lucro oferido pelo seu empregador. Quem vai determinar isso é o processo de negociação coletiva. Mas, sem dúvida nenhuma, uma marca importante de avanço. Citei para vocês também o inciso 17, que trata das férias remuneradas com o acréscimo de um terço. E essas férias remuneradas com o acréscimo de um terço, elas seriam realmente mais uma marca importante de definição da legislação trabalhista. Outra marca de avanço é a do inciso 21 do artigo 7º. O inciso 21 é o famoso aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Há tempos esperávamos por essa regulamentação e que depois de muita, inclusive de muita insistência do Supremo Tribunal Federal através de mandados de injunção, foi definido pelo legislador do Congresso Nacional a possibilidade do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Vejam como é que realmente nós trabalhamos numa das maiores injustiças sociais. O sujeito tinha um ano de serviço, tinha 30 dias de aviso prévio. O sujeito tinha 10 anos de serviço, tinha 30 dias de aviso prévio. Que era o prazo, então, estabelecido para cumprimento do aviso e para o recebimento do aviso prévio. O que foi efetivado? O que está descrito na Constituição. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Como é que funciona hoje o aviso prévio para clarear aos nossos telespectadores? Ele é de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 90 dias. A cada ano trabalhado, eu vou acrescentar 3 dias de aviso prévio. Então, se eu tenho um ano, 33 dias. Dois anos, 36 dias. Três anos, 39 dias. E assim sucessivamente, até complementar 90 dias, que é o prazo máximo de fixação do aviso prévio proporcional. Fazendo contas, faria jus a 90 dias o empregado que tem 20 anos de prestação de serviço. Mas, pelo menos, há tempo, nós conseguimos configurar um padrão de justeza nessa relação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, mais um instituto trabalhista de grande avanço. Outro que eu não posso deixar também de citar é do inciso 22 da Constituição de 88. O inciso 22 da Constituição de 88 trata de um direito fundamental trabalhista. Nós, da área trabalhista, muitas vezes nos preocupamos com a pecúnia, com a remuneração e com o salário. Pessoal, e direito do trabalho é muito mais do que isso. Direito do trabalho é garantia à vida, à sobrevida, à integridade física e psíquica do trabalhador. E vejam que o inciso 22 abarca muito bem essa situação. Inciso 22 é a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança ao trabalhador. Então, não há dúvida que esse é um direito fundamental e que deve ser muito bem explorado pelo empregador e pelos empregados no sentido de sua efetividade. É daí, é do descumprimento dessas normas que nós temos vivenciado no Brasil, um dos países em que mais se sofre acidente de trabalho. Por isso que eu disse que o tema é muito importante. O tema do direito constitucional do trabalho é um tema que traz a eficácia desses direitos fundamentais. E a falta de eficácia traduz exatamente no afastamento por parte desse garantismo de proteção desses direitos mínimos fundamentais. Então, por isso, essa nossa rejeição, muitas vezes, quando existe uma afronta a essa legislação trabalhista constitucionalmente garantida. Então, quando se deixa de recolher um FGTS, quando se deixa de pagar um décimo terceiro salário, está se afrontando uma norma trabalhista fundamental, um direito, uma cláusula pétrea, só que focalizada dentro de uma coletividade de trabalhadores e não como garantia meramente individual. E, para finalizar essa marca de avanço em matéria de normatização, eu queria focar também três incisos da Constituição, os incisos 30, 31 e 32, que, na verdade, fazem parte do chamado princípio da não discriminação na relação de emprego. Ora, esse princípio é fundamental, seja para o afastamento da figura do assédio moral, seja para o afastamento de certas isonomias salariais que não são respeitadas por algumas empresas. Enfim, o princípio da não discriminação é fundamental para o desenvolvimento válido, desenvolvimento regular da relação de emprego. Então, eu fiz aqui um apanhado geral e resumido sobre as principais reformas que nós tivemos realmente da legislação trabalhista em matéria de avanços, de uma maneira um pouco mais focalizada, mas eu não gostaria de deixar de destacar que esse avanço, ele só é realmente integral quando ele for pleno em todos os seus incisos, quando ele for eficiente em todos os seus incisos. Vamos chamar mais uma pergunta aqui na tela. Oi, professor, meu nome é Felipe Lima e eu tenho uma dúvida. Quais são as fontes formais do direito constitucional do trabalho? Muito obrigado, Felipe, pela sua pergunta. É uma pergunta importante porque tem a ver com a nossa estrutura atual do direito constitucional do trabalho. Nós transitamos, de certo modo, sobre essas fontes formais, sobre o direito estatalmente legislado. Então, a fonte formal principal continua sendo o artigo 7º e o artigo 8º da Constituição de 88. Então, eu quero conhecer, professor, eu quero conhecer a principal fonte constitucional trabalhista. Então, nós vamos ler de maneira pormenorizada os 34 incisos do artigo 7º e os 8 incisos do artigo 8º da Constituição. Atrelado a isso, nós lemos aí o artigo 1º da República Federativa do Brasil, lemos aí também o artigo 170, o próprio preâmbulo da Constituição Federal, quando se fala em sociedade pluralista. Então, essas são as principais fontes formais do direito constitucional do trabalho. Mas, Felipe, não vamos esquecer disso. O caminho continua sendo uma outra fonte formal que também foi tida como norma fundamental. A negociação coletiva. A negociação coletiva é, sem dúvida alguma, o grande caminho que nós devemos seguir para construir um direito do trabalho verdadeiramente democrático. Só que o panorama, para chegarmos a esse ponto, é, primeiro, afastar esses institutos autoritários corporativistas, criar uma fase de transição, então, uma fase de transição positiva para essa democracia trabalhista e enfatizar a eficácia e punir com veemência o descompromisso com esses direitos fundamentais trabalhistas. Essa que me parece ser a principal mola propulsora para chegarmos, realmente, a uma fonte formal fortalecida. Então, a fonte formal existe. O que nós precisamos, então, é desse fortalecimento da legislação constitucional trabalhista. Bom, com relação ao direito do trabalho na atualidade, Eu queria deixar claro para o nosso telespectador que são vários os institutos trabalhistas que poderiam ser aqui focalizados. Mas eu queria focalizar essa nossa última aula em um instituto trabalhista que me parece, por demais, importante e que tem a ver com o nosso tema da atualidade e que tem a ver com o direito constitucional do trabalho. O tema é a terceirização trabalhista. Eu separei essa última parte dessa nossa última aula também para falar um pouco sobre terceirização trabalhista porque ela está dentro do viés de transição do direito do trabalho, dentro de uma nova forma de prestação de serviços e dentro de um viés também de flexibilização trabalhista. Eu mostrei para vocês que a Constituição de 88, ela adotou a flexibilização em diversos incisos. Repetindo, né? O artigo 7º, inciso 6º, com relação à redução salarial por negociação coletiva. O inciso 13, também do mesmo artigo 7º, com relação à possibilidade de compensação de horários. O famoso banco de horas, tão malquisto e mal visto pela doutrina tradicional trabalhista, mas uma forma de flexibilização. E também a própria jornada de trabalho elastecida para os chamados turnos ininterruptos de revezamento. Dentro desse critério ainda de flexibilização, mas apenas como uma marca para enfatizar ainda mais um pouco do lado negativo da legislação trabalhista, a prescrição trabalhista, né? A prescrição trabalhista não pode ser esquecida em hipótese nenhuma. A prescrição trabalhista está configurada no artigo 7º, inciso 29 da Constituição de 88, e ela estabelece o prazo de prescrição quinquenal, ou seja, cinco anos que podem ser, então, vindicados em juízo, respeitado o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Em suma, né? Se o empregado tem dez anos de prestação de serviço e teve dez anos de afronta-direito, se ele ajuizar logo após a extinção do contrato de trabalho, cinco últimos anos poderão ser objeto de recuperação através da via judicial. Isso, de certo modo, traz um descompasso para a eficácia e para a eficiência desses direitos fundamentais trabalhistas. Eu disse a vocês que isso já está no emaranhado da flexibilização, mas outros desafios na atualidade também, de certo modo, traduzem mais um desafio para o direito constitucional do trabalho. Esse direito constitucional do trabalho vem sendo desafiado hoje pela chamada terceirização trabalhista. O problema da terceirização trabalhista é que nós não temos uma regulação normativa definidora daquilo que pode e daquilo que não pode ser objeto de terceirização. E existe uma explicação muito óbvia para isso. A terceirização trabalhista, ela, de certo modo, criou, e que é um fenômeno econômico, social e até mesmo político, da década de 70, 1970, século XX, ela criou realmente uma ideia de afastamento de certas tradições trabalhistas. Então, ela realmente bateu de frente com certas tradições trabalhistas. Vejam, eu estou acostumado a ver relação de emprego bilateral, empregado, empregador, empregador, empregado. Mas na terceirização, o próprio nome já diz, eu estou incluindo um terceiro na minha relação jurídica. E agora eu crio novas formas de relação jurídica. Uma relação entre o tomador de serviços e a empresa terceirizante, uma relação entre o trabalhador e a própria empresa terceirizante, uma relação entre o empregado e o próprio tomador de serviços, a empresa terceirizada, aquela que se beneficia do trabalho humano. Ou seja, há uma relação completamente distinta daquela que estávamos acostumados a ver. E mais do que isso, além de quebrar essa perspectiva tradicionalista, nós também quebramos uma outra ideia. A tradição de que eu presto serviço para alguém e com este alguém tem um vínculo de emprego. Com a terceirização, nós quebramos, dissociamos essa relação. Porque eu vou prestar serviços para alguém, mas com ele não terei o vínculo de emprego, já que o vínculo de emprego estaria com a empresa intermediadora de mão de obra. Então não há dúvida que esse é um grande desafio na atualidade. E como disse no início, esse desafio ele fica ainda mais presente quando nós não temos uma regulação específica, normativa, e aí por isso o necessário respaldo do Congresso Nacional, para dizer quais seriam os parâmetros para que se ocorra a terceirização, para que se permita ou não a terceirização trabalhista. Mas professor, o que nós temos hoje então a respeito da terceirização? Uma súmula do TST, uma súmula que é a de número 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E essa súmula, ela já foi objeto de várias e várias modificações. Quer dizer, é uma súmula que está em constante movimentação e em constante desenvolvimento. O que é bom e ruim. É bom porque você está propugnando por uma regulação mais próxima. Mas é ruim porque cria uma certa insegurança. Eu posso terceirizar isso hoje? Amanhã eu não posso terceirizar. Eu posso terceirizar isso agora? Amanhã eu posso terceirizar. Ou seja, há realmente uma certa insegurança ao permitir que a súmula seja não tão objetiva e seja ainda objeto de inúmeras reinterpretações, à luz de cada intelecto, livre intelecto, por parte dos magistrados e por parte dos operadores do direito. Então, o que nós temos hoje no direito do trabalho com relação à terceirização é uma súmula que foi criada. Na verdade, a primeira súmula foi criada em 1986, a súmula 256. Depois, ela foi substituída pela súmula 331 do TST em 1993. E, como disse, objeto de várias e várias regulações e várias e várias modificações. Para se ter uma ideia, nós temos quatro formas de terceirização lícita. A primeira forma de terceirização lícita, todas expostas na súmula 331. A primeira forma de terceirização lícita é o chamado trabalho temporário da Lei nº 6.019, barra 74. Os famosos temporários de final de ano, principalmente na área comercial, que servem para quando ocorre um acréscimo extraordinário de serviço. Ou para substituição de pessoal regular e permanente. A segunda hipótese são as hipóteses de vigilância, do serviço de vigilância. A terceira é de conservação e limpeza. E a quarta, e a mais, cá entre nós, é a mais discutida hoje no Justiço do Trabalho, é a terceirização da atividade meio. O problema é definirmos o que é meio, o que é fim, dentro de uma atividade empresarial. E aí, as próprias conjugações de interpretação são inúmeras e são totalmente diferenciadas, dependendo do critério a ser adotado. Por isso que eu disse que a necessária regulamentação, ela pode até mesmo acabar com esse tipo de interpretação duvidosa com relação a uma ou outra atividade, já que a interpretação é atividade intelectual liberta do magistrado, dos advogados, da sociedade, que procura realmente ter na terceirização trabalhista essa válvula de escape de uma nova forma de prestação de serviço. Essa súmula 3.3.1, ela também traduz um viés importante da terceirização na administração pública. Por quê? Porque a terceirização na administração pública, ela é vista de uma maneira um pouco diferente. Quando existe uma terceirização ilícita na empresa privada, o vínculo vai se formar diretamente com a empresa privada. Mas quando há uma terceirização ilícita com a administração pública, o vínculo não se pode formar pelo óbice constitucional do concurso público. Mas há responsabilidade subsidiária do órgão da administração pública. E de que forma hoje isso foi respaldado pela súmula 3.3.1? através do entendimento, do novo entendimento, que só pode ser definida a visualização da terceirização da administração pública com responsabilidade, após a comprovação da culpa da administração pública. Ou seja, tem que estar evidenciada a culpa da administração pública. Então, esse viés é o viés interpretativo de um grande desafio por parte do direito do trabalho, que é chamada terceirização trabalhista. Nós vamos chamar agora a última pergunta na tela. Olá, professor. Meu nome é Luísa e a minha dúvida é, flexibilização trabalhista é um mal necessário? É, muito bem, Luísa. Obrigado pela pergunta, que é aquela pergunta derradeira, né? Eu acho que a sua pergunta realmente traduz aquilo, o nosso desafio e o nosso avanço com relação ao direito do trabalho. Se fala que a flexibilização é um mal, porque a flexibilização não é uma doutrina trabalhista, não é um fenômeno jurídico, é um fenômeno econômico. Então, ela faz mal para o direito do trabalho. Agora, por que ela é necessária? Necessária porque nós temos que adotar novas formas de interpretar a própria legislação trabalhista que veio daquele período autoritário corporativista. E mais do que isso, ela é necessária porque o legislador adotou a flexibilização trabalhista como uma maneira, de certo modo, focalizar essa ênfase entre o valor social do trabalho e o valor da livre iniciativa. Então, por isso que realmente a sua frase, Luísa, foi perfeita, né? Ou seja, a flexibilização é um mal porque ela acaba sendo contrária ao regime de proteção, mas ela acaba sendo necessária de todo modo e de toda feita porque ela acabou sendo adotada pelo próprio legislador constitucional. Então, eu não posso aqui demarcar a flexibilização com peste negativa em absoluto porque ela foi a própria escolha do próprio legislador constituinte. E eu acho que nessa perspectiva nós terminamos esse nosso encontro focalizando tudo aquilo que foi dito do direito do trabalho na atualidade. São vários e vários assuntos a serem destacados. A pejotização, a contratação de pessoa jurídica como forma de ludibriar a prestação de serviço, o teletrabalho que é uma nova forma também de prestação de serviços. Enfim, são vários e vários assuntos que realmente desafiam o nosso legislador constituinte, desafiam o operador do direito do trabalho, desafiam a nossa sociedade, desafiam vocês, estudantes, porque vocês certamente serão aqueles próximos que terão a responsabilidade de destacar em sua atividade intelectual os caminhos que o direito do trabalho tem que seguir e tem que percorrer para que haja, principalmente, uma releitura do princípio da proteção, uma releitura das normas trabalhistas à atualidade, mas sem perder o foco essencial do direito do trabalho, que é a proteção à parte hipossuficiente. E lembrando a todos os empregadores de que o direito do trabalho fortalecido é um direito do trabalho que fortalece o próprio sistema capitalista. Agradeço a todos e fica aí o meu registro e a minha manifestação de muita honra de ter participado do Saber Direito. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. E a gente pode estudar pela internet. E aí E aí Tchau.